Gente, antes de começar o vídeo de hoje, eu tenho uma dica pra você que é como eu, que gosta de fazer promessas de ano novo. A gente já tá no meio do ano, então caso você ainda não tenha conseguido cumprir algumas das suas promessas, saiba que eu tô aqui pra te dar aquele empurrãozinho com a ajuda da EBAC. A EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, e caso você queira fazer um curso, mudar de profissão, se especializar mais em alguma área, eles estão com vários descontos agora em junho. A EBAC tem cursos nas áreas de Design, Arquitetura, Audiovisual, Marketing, Games e Programação, onde você pode aproveitar pra transformar a sua paixão por algum desses temas em uma profissão. Todos os cursos são online pra você estudar no seu tempo, onde e quando você quiser, com professores que são profissionais do mercado e vão te ajudar a sair do zero ao profissional e se especializar em uma nova profissão ao final do curso. Os cursos estão com descontos de 40% a 60% agora em junho, então aproveita que pode ser a sua chance de cumprir aí a sua meta do começo do ano. Vou deixar o link aqui na descrição pra você se inscrever e poder aproveitar então os descontos da EBAC. Agora bora pro vídeo de hoje. Bom dia, Brasil, boa tarde, boa noite, talvez, não sei que horas estão nesse vídeo, mas o bagulho é o seguinte, a Nath saiu pra ir no mercado, meus grandes parabéns, e aí o que acontece? Hoje é dia dos namorados e eu vou fazer um vlog aqui, e se ela não gostar, ela que me bote no paredão. Bom, gente, só pra avisar que lá no meu Instagram, Lucas Vivoat, foram vocês que decidiram os presentes da Nath, tá? Eu escondi dela, ocultei ela nos meus stories, fiz stories pra vocês votarem no presente que vocês queriam e eu e vocês que decidiram. Então meus grandes, infelizmente, quem não participou perdeu, certo? E aí, gente, o que vai acontecer hoje aqui? Vou montar uma cabana na sala, um retroprojetor naquela parede lá do fundo, e também, o que mais? Fazer um jantar, zicão e umas receitas top. Se você vai ver esse vlog, você vai aprender coisas tops, comidas deliciosas. Parabéns, infelizmente. Bom, gente, acabo de ser informado, então, de que a gente vai gravar vlog de dia dos namorados. Parabéns. Parabéns, vocês pediram bastante lá no Instagram, o Lusca começou a gravar, então eu vou continuar. Não vou dar oi, porque ele já deu oi, certo? Exatamente. Vou poupar essa líquida. Então, começando aqui o nosso dia dos namorados, a gente vai faxinar essa casa, olha que tudo, que romântico, não é mesmo? Isso, isso é um casal unido. Então, a gente vai levar o lixo lá embaixo, guardar a roupa que lavou. Tem que, uma coisa muito importante que a gente tá enrolando, tem que lavar a caixinha dos gatos. Lavar a caixinha dos gatos. Vamos fazer o primeiro? Sim. Que é mais chato. Já leva as areias embora. É, já leva no lixo. Gente, eu comprei presente pro Lusca, escondi aqui, ó. Ele nem sonha. O que tem que pegar? Vou compreender seis areias. Tá, tudo aqui embaixo. Depois a gente pega o resto, vamos tirar esses daqui. Parabéns. Não tô sabendo o que que tá acontecendo. Vai abrir outra porta? Filma. Um tênis. Meus grandes infeliz meses. Eu achei que você ia ver a hora que você abrisse. Eu não tava olhando isso. Você chegou a comprar isso aqui, guardar e não viu. Sério? Eu ainda fiquei pensando, eu falei, meu, o Lusca vai guardar e ele vai ver. Eu achei que você tava fingindo que você não tinha visto. Mano, eu não tinha visto mesmo. Eu vi your ID na hora que eu abri agora. Eu não tinha visto mesmo. O que acontece, gente, o Lusca tá a semana inteira fazendo um terrorismo comigo, que ele tá comprando um monte de coisa, preparando um monte de coisa, e não deixa eu entrar no quarto, não deixa eu mostrar, não deixa eu fazer nada. E o principal não chegou, infelizmente. E aí, ele queria ganhar de dinheiro dos namorados um tênis, pra variar, um tênis impossível de achar, de comprar. O tênis mais difícil que tinha. Era o mais difícil. E eu fiquei a semana inteira correndo atrás desse tênis. Aí, quando eu consegui, aí tinha a tour de esconder dele. Como se escondeu, Lusca? Foi o dia que eu falei que eu fui na casa do artista, eu não fui. Sério? Uhum. Eu fui na loja pegar o tênis. Parabéns. Por isso que você falou, deixa eu ir sozinha. Eu tava, não, eu tava ficando muito irritada, porque tudo você queria fazer junto comigo. Porque você namorou a vinha. Mas aí, eu precisava de um momento sem você pra pegar o tênis. Tá, eu vou trazer o seu presente, então daí a gente abriu. Tá. Olha a cachorra, menina. Parabéns. Quantas coisas. Você nem sabe ser muitas coisas. Ah, pelo seu trabalho que você teve essa semana, o que é esse aqui, a areia de garrafia? É, os gatos queriam estar em cima. Nossa Senhora. É um kit. Um kit. Ó, o polvinho. O polvinho famoso. Já ouviram falar, gente? Explica pra pessoa que eu não sei explicar. É assim, ó. O polvinho, quando tá do lado rosa, que ele tá com a carinha feliz, tá vendo? Ele tem um sorrisiquinho. Quer dizer que tá feliz, tá tudo bem, pode conversar, tá feliz. Quando você vira o polviquinho assim, ó. Ele tem uma carinha triste, quer dizer, ele tá bravo, tá triste, não pode falar, não pode fazer as coisas. Aí você põe em cima da sua mesa. Quando você tá, ah, não quero falar porque eu tô trabalhando muito. É, não é bravo e triste, é concentrado. Aí eu põe o vinho bravo. Aí eu coloco em cima da mesa? É. Deixa em cima da mesa pra você me avisar quanto que eu posso falar com você. Olha, pantufa de samu. Uma pantufa de samu. Rosto. Aham. Nossa, um pouquinho dos down, ó. Dois samuzinhos. Você comprou igual pra você, não? Não. Que isso? Tem um gato preso no armário, hein? Ah, tem um gato preso no armário. Gente, os gatos, nossa, vem agora. Eles aprenderam a abrir, tipo, todas as portas que existem nessa casa. Só que aí eles entram e não conseguem sair. Quem que é? O Pedro? É o Pedro. Olha isso. Toda hora é isso. Aí alguém, algum entra e a Olivia fecha. Eu acho também que a Olivia fecha. Ai, que lindo. É muito confortável. Ai, meu Deus. Gostou da pantufa? Daí, o bagulho é o seguinte, posso falar? Eu comprei um pijama pra você, com a carinha dos gatos. Samu, Pedro e Olivia. E é pra mim e pra você. Aí sim que eu comprei igual. É. Só que daí, não chegou infelizmente. Meus grandes infelizmente. E aí eu fiquei falando pra você que o meu não tinha chegado também, né? Ficou. É, eu achei que tava fazendo um pouco de graça, assim, na verdade. Você vai, abre o... Abre o seu, vai. Vamos lá, Pedro e Quinho, ó. Vamos lá, Pedro e Quinho, ó. Ai, Pedro, meu pé. Ele me deu um... Meus grandes. Que coisa mais linda. Que coisa mais maravilhosa e linda. Esse é o tênis mais lindo que eu já tenho. Meu Deus, Brasil. Não, sério. Olha esse tênis aqui, rapazes. Gostaram, meninas? Olha, meu sim. Mozão do céu. Mano, que coisa mais absurda. Muitíssimo obrigado. Certo? Além de você ser um bom presente na minha vida, eu tenho tênis. Nossa, e os gatos, que nem no palco embaixo, não pode fazer, né? Não. Ah, dá pra ver um pouquinho disso. Ele vai servir. Não, comprei e não vai no canal. Sim, vai servir, certeza. Se não servir, corte o pé. Olha, gente, esse presente aqui eu já ganhei. Porque eu tava precisando dirigir. Que é um suporte de celular pro carro. Isso aqui é tipo um kit de todos que você tava precisando na vida, né? É. Tô sentindo isso. Dois presentinhos que eu já ganhei, já estou usando. Muito obrigada. Já tô sendo... Olha os gatos. Ok. Já tô sendo guiada pelo MC Fiote no Waze. Tá tudo certo. Ai, que isso? São vários bagulho? Vários bagulho. Deixa eu tirar a caixa lá. Ai, que isso é esse? Esse você comprou também? Não, olha esse, então. Estou à beira da loucura. Hoje eu levantei, olhei pro espelho e pensei, uau. Bigode fininho, cabelinho na régua, uau. Palmas para ele, digam uau. Moço, você tá vacilando de não que deu. Muito lindo, velho. Que coisa mais linda. Ficou perfeito, tamanho perfeito. 40 é o tamanho mesmo. Fica sempre incrível. Mano, surreal lindo? Lindíssimo, falou tudo. Gostou? Eu vou usar hoje, de noite, no nosso jantar de química. Nossa, muito lindo. Nossa, lindíssimo, mandou. Super lindíssimo. É quase um panda. Só que sem camurça. Ah, eu tenho um outro pra gente também. Foi o que eu criei. E agora? Peraí, eu já dou. Como você escondeu outro bagulho? Então, é que assim, eu fui atrás do outro. Aliás, fui atrás dele, aí esse aí tava complicado de conseguir. Falei, não, vou garantir o outro. Pra dar alguma coisa. Que isso? Aí depois eu consegui esse aí, aí vai ter os dois. Que isso? Ó, isso aqui, como é que chama? Blend Art? Blend Art. Meio que isso é muito grande. Ó, veio um aromatizador de ambiente. Pra nós perfumar nossa casinha. Que que é isso aqui? Uma vela? Essa é uma vela especial que a gente vai usar hoje no jantar. Pode ser? Pode, Cris. Cupons do amor? Quando você fala assim, vale um dia sem ficar comigo. Vale jantar romântico. Vale, ó. Vale jantar romântico. Vale cerveja ou drink. Vale um filme da minha escolha. Vale noite do Burg. Nossa, é isso aí. Curtiu? Ganhar a discussão. Dia do sim. Tipo, tem que ser um dia que tudo... Tudo eu vou fazer sim, eu vou filmar na internet. Dia do sim. Tudo que você falar, sim. Vale um chocolate ou doce. Vale uma surpresa. Café da manhã na cama. Ó, esse que eu já vou usar amanhã, eu acho. Massagem especial. Acabou, gostei. Então, o Pedro está pegando meu pé. Gente, os gatos estão resfriados, mas já estão sendo medicados. Que aqui são fortes emoções. Ah, isso aqui é o que a gente vai usar hoje? É. Essa velhinha a gente vai usar hoje no jantar ziquinho. Vela vegetal romântico, mas mensagem especial. Ah, ela tem uma mensagemzinha dentro. Ela tem uma mensagem dentro. Para as pessoas verem. Aliás, para nós, para você ver. Aí vai derreter a vela, vai estar escrito assim. Pampain, cara. Tá, vai estar escrito... Tá passada. Eu vou mandar para o meu amigo que curte tênis, meu presente. Outra vela. Pode mandar aí para o Geraldo, no zap. Olha que gracinha. Aí tem uma zeliquinha, gente. Que isso, cara? Dá para ver aí? Mostra lá perto, que eu estou cheia de ver. Tá passada? Para. Mostra aí. E aí depois tem essas aqui também, ó. Velhinhas decorativas, tá? Com as minhas corzinhas preferidas. Ó, rosas e roxas. Nossa, olha que fofinha. Super lindas. Guardar minhas mensagens, meus vales. Amei, mas é muito fofo. Gostou super? É super. Parabéns. É um monte de coraçãozinho. Mas tem mais coisa ainda. Eu sei. Esse presente, na verdade, é para mim, mas não é, né? É, para você, para o seu escritório. É para a sua fia preferida. É, para o seu escritório. Tcharam! Temos caminha de janela, barulhizinha. O que é isso aqui? É mais uma necessaire de igual a Olívia. Uma necessaire de igual? É, de carneirinha. Então, o que acontece? A Olívia, tenho visto ela querer dormir nessas canas. Só que os dois marmandos não deixam a princesa dormir. Então, agora vai ter mais um para ela poder... É, vem cá, Lívia. Olha, a sua paela apareceu. Está aqui embaixo. Vem, Lívia, pôr seu cheiro já para ninguém poder mexer. Olha, Lívia. Liviquinha. Olha o presente. Olha, está aparecendo ali. Acho que não. Só o Pedro e o Samu. Pega o seu presente, olha. Quer que eu coloque já? Muito obrigada. E ainda tem o pijama com o rosto do nosso oscuro. Não deixa eu pegar o outro. Não deu tempo nem de embalar. Parabéns! Muito obrigada, mozão, para ficar cheirando. Você está me chamando de fedido, por algum acaso? Mozão, muitíssimo obrigado. O cheirinho que eu sempre cheirei. Ai, meu Deus. E tem o da Natura, que eu já te dei muito antes, meus amores. Gente, Luca, é surreal. Ele é dessas pessoas que pegam o perfume e fazem assim. Passa no corpo inteiro. Fica cheiroso, né, meninas? Saúde! A pergunta que eu mais queria saber é como é que você entrou com o tênis aqui em casa, sacola, tudo. Que hora que foi que eu não vi? Espera aí, vai, senta que lá vem a história. Então, que dia que eu falei que eu ia na casa do artista? Foi ontem? Ontem, anteontem. Foi anteontem, eu acho. Então, eu estava ficando meio estressada o dia inteiro, porque eu não estava conseguindo uma brecha. Eu fiquei mandando mensagem para a galera do tênis a semana inteira. E aí, gente, vai rolar, vocês vão conseguir, vocês vão me ajudar, não vai, não vai, porque é um tênis difícil de comprar. Daí, eles liberaram para eu ir lá buscar, depois. E aí, eu não conseguia uma brecha para ir, porque tudo se falava, ah, vamos juntos no mercado, depois vamos fazer sei lá o que, não vai fazer o que. E eu estava ficando estressada de verdade. Falei, mano, não vou conseguir, foi uma surpresa, não vai ter graça isso, tá? Porque já, tipo assim, o tênis você já pediu, entendeu? Já queria esse tênis. Já não ia ser a surpresa o tênis em si. Então, seria a surpresa eu conseguir o tênis ou não. E aí, eu falei que eu ia lá na Casa do Artista, ah, é, aí a gente foi e voltou, sei lá o que a gente estava fazendo aquele dia, a gente foi na loja, sei lá. A gente saiu assim, aí voltou, eu falei assim, viu, eu queria ir na Casa do Artista sozinha. Ele, por que? Pera, não, Lúcio, você está falando muito, hoje você está muito falante. E eu estou... Ele ficou triste. Eu falei, você está falando muito, eu estou cansada, eu quero ir sozinha. Aí, ele ficou triste, mas deixou eu ir. Aí, beleza, eu fui lá buscar o tênis e depois fiquei pensando, gente, como é que eu vou fazer agora com esse tênis para ele não ver? Porque eu vou, eu pensei em deixar no carro, só que a gente ia no mercado depois. E a gente, eu falei, ah, é só deixar no porta-mala, aí vai que põe as compras no porta-mala e vai ver. Se eu deixar no banco de trás, vai que vai põe as compras no banco de trás e vai ver. Falei, meu Deus. Só que deu tudo certo, eu acabei de chegar aqui em casa na garagem. Aí, você falou assim, ah, chegou coisa na portaria, eu vou buscar ou você vai? Aí, pré, melhor você aí que eu quero ir no banheiro, se eu quero, é mentira. Não, você não tem noção. Você estava em casa já? Calma, eu já estava aqui no estacionamento. Aí, eu falei, ah, vai você buscar na portaria, que eu preciso subir para ir no banheiro. Não vou conseguir passar na portaria, só que nem era mentira, nem queria ir no banheiro. Aí, eu subi até um andar abaixo do nosso e outra coisa, nossa, foi um kitur. Tem três elevadores aqui no prédio e aí tinha o risco ainda de eu encontrar você no elevador com a facola, certo? Então, eu fiquei olhando qual que ia parar no nosso andar, que daí eu ia saber que era você, fiquei olhando e tal, aí nenhum parou, aí beleza. Aí, eu peguei em lá. Na verdade, eu peguei aquele que é mais longe, sabe? Do nosso. Aí, eu desci um andar antes do nosso, para não correr o risco de eu te encontrar no corredor. Aí, eu deixei o tênis na escada. Se alguém roubar? Não, era rapidinho. Eu disse que podia acontecer de eu subir e você não ter descido ainda, ou você já ter voltado. Aí, sei lá o que eu ia fazer, eu esperasse tomar banho, sei lá o que eu ia fazer. Mas deu certo. Aí, eu deixei o tênis lá, subi um andar de escada, cheguei aqui, entrei em casa e falei, mozão, mozão. Aí, você não respondeu, nossa, aí, nossa, eu juro que muito suada, porque eu estava muito nervosa. Aí, eu fui, eu deixei a casa, cheguei a sacola e entrei e os gatos saindo de casa. Eu acho que eu vou enfiar isso. Aí, eu coloquei lá naquela mariquinha lá. Aí, depois, tanto que você falou que você tinha comprado a areia dos gatos, eu falei, meu Deus, ele viu. Com certeza que ele viu e tá fingindo que não viu. Eu não tinha visto, mano. Eu abri as coisas lá e coloquei, tipo... Aí, eu falei, ah, vou falar pra gente limpar a caixa de areia dos gatos do vlog, daí, vai me pegar a reação. Aquele... Pegou a caixa, abriu o negócio de areia. Ai, tá aqui, tá aqui. E eu, assim, e aí, gente? É porque, tipo, mano, aquele armário fica só, tipo, tralha, né? Essa coisa de limpeza. Mano, tem uma sacola ali embaixo. Não tava olhando o que que é. Aí, quando você falou, ah, olha lá, o que que tem ali embaixo? Não sei, uma coisa assim. Aí, eu vi que tava esquecido. All righty, que é loja de tênis. Aí, eu falei, gente do céu. E eu, olha, eu odeio fazer surpresa. Eu não consigo, né? A gente fica brincando. Você fala, ah, ou então... Sabe essas brincadeiras de mentir, assim? Ele fala, ah, fala pra sua mãe que não sei o que lá. Eu não consigo, porque eu fico muito nervosa. Não pra mentir pra mãe, né? Não, pra fazer uma surpresa. Faleira, é, tipo, assim, fala que você não vai, na verdade. Aí, chega de surpresa uma flor. Isso, fala que não vai dar pra você ir. Eu não consigo, porque eu fico, vou ficando estressada. Aí, por isso que eu vi de no carro, naquele... Antes de eu buscar o tênis, eu já tava nervosa. Porque aí, a gente ia perguntar, onde você vai? Eu já vai, vou naquela do artista. Tipo assim, não pergunta mais o que eu tô tenta. Aí, depois, eu voltei, ele falou, você foi lá, e aí? Falei, ah, eu fui, não achei nada, não gostei de nada. Eu podia ter trazido pelo menos um pincel pra falar. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, parabéns. Gostou, não é certeza? Parabéns. Você viu os gatinhos dormindo em mim, ó? Mostra pras pessoas. Parabéns. O Pedro dormindo no meu braço. Vamos arrumar essa casa? Agora fiz almoço, vamos almoçar. Tá bom. Aí, gente, vai ser o seguinte, nós vamos viver a nossa vida aqui. A gente vai arrumar cá, a gente vai almoçar, arrumar as coisas pra se arrumar. De tarde, eu quero tirar uma sonequinha e fazer minhas unhas. E aí, de noite, tem jantar de mozão. Jantar de mozão. E a gente vai gravar tudo pra vocês da parte da noite. Beijos. Bom, gente, vou aproveitar que a Nath foi dormir pra fazer as surpresas que eu vou fazer. Que são o quê? O jantar ziquinho e uma barraca na sala. Uma outra coisa, eu dei um presente pra ela, que é uma caminha pra Olivia dormir igual o Pedro aqui, ó. Tá vendo o Pedrinho dormindo ali? Porque tem duas e a Olivia não usava, geralmente ela não usava essa caminha. Só que agora a senhora Olivia começou a usar. Então, o quê que eu vou fazer? Vou pôr uma terceira caminha pra ela, porque o Samuel e o Pedro que sempre dormem, entendeu? Então, pra ela ter a caminha dela também, pra ela não ficar triste, tá? Nossa, gente, ficou meio torto talvez a gravação, mas é porque eu tava segurando a caminha aqui. Vou filmar pra vocês, parabéns. Olha, gente, que coisa mais lindinha que ficou, ó. Uma mais alta, uma no meio e uma mais baixinha. Daí eles vão conseguir subir daqui, ó. Vem aqui. Tuk! E fica com a vista de São Pablo. Olha que coisa mais linda, gente. Parabéns. Gente, o bagulho é o seguinte. Nath Araújo foi tirar uma sonequinha da tarde com seus filhos gatos e eu vou montar uma barraca. Ah, não dá pra ver tudo completamente, mas tem a Olivia ali e o comecinho do que vai ser a barraca. Então, acompanha a montagem. Pelo jeito alguém gostou, né? Né? Né, seus dois? A Olivia tava ali até saiu, porque esses nóia começaram com essas graças aí que eles ficam. A Olivia não gosta. Mas olha o que ela gosta, ó. De bater neles sem eles poderem ver quem é. Pra eles pensarem, quem será que tá aqui? Será que é a gata de Baraguaçu de branco? Olha lá, olha lá, olha lá. Treta, treta na cabana. Gente do céu, eu não sei se isso vai durar enquanto esses gatos estiverem vivos aqui, né? Porque tá uma zona nessa casa, tá uma zona esses gatos. Bom, vamos lá. Eu tenho esse negocinho aqui pra pendurar, que é uma luzinha, ó. Olha que coisa mais linda. Tchau. Só que... Onde que eu vou pendurar isso, hein, Brasil? Brasil! Vou colocar, gente. Dá pra ver, dá pra ver? Gostaram, meninas? Das luzinhas, os gatos estão destruindo, parabéns. Gente, o bagulho é o seguinte. Eu coloquei... A gente ganhou isso aqui de uma vez, a gente mostrou não recebidos. É uma caricatura nossa costurada, bordada. E aí, mano, agora eu vou fazer um bagulho, que eu não sei se vai dar certo. Então, eu tô colocando filmar. Vocês acompanhem. Se der errado, infelizmente, se der certo, parabéns. Gente, olha como ficou. Essa cabana, gente, eu ganhei da Natura, tá? Não esqueci de falar pra vocês, mas eles que deram. Fiz uma baita de uma gambiarra pra fazer ficar aqui em cima. Imagina se cai na nossa cabeça. Coloquei esse aí, bordado lindo, luzinhas. Aí o PC teve que ficar aqui em cima, infelizmente, mas foi o único jeito pra ele chegar ali, ó. E aí, vai ficar aqui. Deixa eu apagar as luzes pra ver se eu já consigo mostrar pra vocês mais ou menos. Tipo, ele não tá perfeito e tal, mas... Gente, foi o que deu pra fazer, infelizmente, né? Ó. Ó lá, ó. Parabéns. É que fica tic, 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 tic assim, mas aqui ao vivo não tá assim, né? Então dá pra ver bem, razoavelmente bem. Só tá um pouquinho torto. Mas, parabéns, né? Agora, vou fazer o seguinte, vou botar a câmera aqui e vou chamar a Nath lá no quarto. Pra ver o que ela vai falar. Vamos ver. Mozão. Mozãozinho, vem para cá, me dá eu para o jantar. Musca. Meus grandes, infelizmente, o Pedro acabou de destruir isso aqui. Ele subiu aqui, pulou e deu uma mini mexida. Mas, parabéns, né? É o engenheiro Lusca. Olha lá, olha lá. Olha o Pedro. Olha o Pedro que tá ali. Patrinha. Que linda. Infelizmente, infelizmente. É que a gente veio na natura? É, Mozão. Parabéns. Gostou, parabéns. Nossa, no vídeo fica piscando. Sim, sim, mas isso não... Por causa do... Dos frames que tem? É. Gente, aqui tá normal, não tá piscando, não. Apaga a luz, Mozão, pra gente ver. Gente, que máximo! Nossa, tá muito bom! Galera, e é o seguinte, a gente ganhou várias comidinhas e coisinhas pra fazer receita do Santander pro Dia dos Namorados. Então, esses pãezinhos de queijo aqui, a gente ganhou deles. E aqui tem vários ingredientes que depois o Lusca e eu vamos fazer a receitinha, seguindo a live que eles vão fazer com a receita, e depois a gente mostra pra vocês também. Bom, gente, tava tudo bem, né? Até alguém achar esse gato aqui na esquina de casa, porque... Olha o projetor. Gente, sério. Hashtag publi da 3M, porque, pelo amor de Deus... O bagulho segurou mesmo com o gato pulando nas portas. Olha o que ele fez com a barraca. Pedro, você não dá um segundo de paz pros seus pais. Dá até um rap isso. Meu Deus, essa peste. Olha que penteio, velho. Devo ter... Devo ter empatia. E vai derrubar os bagulho e tudo. Meu Deus, meu Deus. Pedro, você... Agora é oficial, o Pedro superou o Samu. Olha isso, velho. Porque o Samu filhote era tipo assim... Ah, ele quer pegar... Expectativa, o dia dos namorados, super romântico. Fez uma negação na casa. Realidade. Mano, ele deu um bom bordado na menina, mozão. Olha ali. Ele jogou no chão. Meu Deus do céu, gato. Galera, agora é o seguinte. Primeiramente, a gente não vai mais fazer o nosso jantar. Porque a gente já comeu bastante da entradinha. A gente almoçou tarde, almoçou bastante. A gente já tomou vinho. Inclusive, queria pedir desculpa pelas coisas que eu vou falar aqui, talvez. Porque eu já estou. Entendeu? E aí, a gente vai pra entradinha só. E vai deixar pra cozinhar o almoço. A gente vai pra... Posso falar? Pode, desculpa. Não é entrada. É tipo, ela pode servir como prato principal ou como sobremesa. Porque ela, como é queijo brie, fica meio docinho. Entendeu? Mas a gente ia comer de entrada antes, né? A gente ia comer de sobremesa. Brie, sobremesa? Sim, porque aí vai com geleia doce. Doce de leite. Gente, a Lúcia tá viajando essa entrada. Ainda me liga. Você encontra sombria e sobremesa? É. Tá bom, vai. Porque aí é com geleia de damasco, de framboesa, doce de leite. Tá. Então fala qual que é a receita e faz. A receita é pastel de forno, de queijo brie, com o que você quiser. Daí, geleia, doce de leite. Que isso vai ser colocado posteriormente. Aí o que eu ia falar aqui é o seguinte. Esse aqui é um episódio piloto. Piloto. De uma série que a gente quer fazer aqui pro canal. Ou então pro Instagram, ou pro TikTok. O que vocês acharem mais legal aí. Que vai ser do Lusca fazendo receitinhas fáceis. Receitas fáceis, rápidas, saborosas. Pra você fazer um date. Pra você chamar seus amigos. Pra você curtir uma sexta-feira com a sua família. Ah, pai, aprendi uma receita, queria fazer pra família. Coisa que tipo assim, mano, não precisa nem faca, tá ligado? Assim, você vai simplesmente, tic, 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 um garfinho ali, cortou com uma faquinha normal. Pronto. Todo se diverte. Então se vocês gostarem, comentem aqui embaixo pra gente trazer mais vezes. Então bora lá, Lusca. Pode fazer receita. Se vocês comentarem muito, vamos por método de comentário. Você não tem ideia qual que é a mesma. Pelo menos 300 comentários tem que ter. Vai ter. Então tem que ter. Tá. 300 comentários das pessoas falando assim. Quero sexta-feira no rolê com os moços. Entendeu? Eu não sei como é que é o nome. Mas nós vamos fazer o nome pra nós fazer. Tá. Pode começar a receita. Então vamos, parabéns. Gente, vou ficar aqui do lado. Porque a gente vai gravar essa receita também pro TikTok, tá? Então se tiver algum momento aí que eu vou estar assim, vocês já sabem por quê. O TikTok, o Reels do Insta, então vai lá interagir pra gente ser famoso lá. Gostaram? Enquanto isso, tem o valor de um gato que tá quebrando a barra. Completamente maluco. Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer, gente? A gente precisa nessa receita de queijo brilho. Eu gosto de pegar a peça inteira, esses mini brisinhos. Que de ticos. Beleza. Massa de pastel fresco. Parabéns. Azeite e ovo. E tipo assim, é só isso. Acabou. Aí, o restante, igual a gente tem aqui. Doce de leite. Geléia de maracujá. Geléia de damasco. Geléia de franguesa. E geléia de pimenta. Todos esses aqui são complementos do pastel de forno. São facultativos. Facultativos. O que vai acontecer? Depois que ele estiver pronto, você vai cortar e passar um pouquinho de cada um que você quiser pra degustar, entendeu? Parabéns? Parabéns. Gente, eu esqueci no final, mas tem que deixar o forno pré-aquecendo em 180 graus, tá? É ideal pra você colocar e ficar tipo assim, mano, 5 minutinhos ali do pastel só pra ele dourar, tá? Abre a massa de pastel fresca. Vocês sabem como é uma massa de pastel fresca, né? Ela vem embrulhadinha, super perfeita. Deixa eu conseguir puxar ela aqui junto, ó. Ó, então, parabéns. Abriu a massa de pastel. Meus grandes, certo? Grande parabéns a todos, ó. Veio aí. Abriu a massa de pastel. Mano, é o tamaninho de um pastel normal, tá ligado? Pessoal, tipo, não tem nenhum segredo. Nenhum, 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 nenhum. Eu juro. Não tem nada. Você não vai precisar fazer nada. Aí, abriu o pastelzinho. A massa de pastel pequenininho. Pega o seu queijo brilho. Eu gosto dele assim, com a parte branca, porque essa parte branca segura um pouco o queijo. Esse queijo é muito sensível. Você colocou no calor, o bichão já quer derreter. Colocou ele no meio da massa de pastel, gente? Cortou a massa de pastel aqui do tamanho que você acha que vale a pena. Embrulha ele. Como é uma massa de pastel fresca, gente, não tem problema você colocar uma por cima da outra. Fazer uns negócios. Na verdade, isso aqui faz ficar até bonito. Sabe? Fica, tipo, mais crostadinho em uma parte e tal. Eu acho bem gostoso. Parabéns aqui. Beleza. Olha lá. Deixou aqui. Olha como fica, gente. Uma amarraçãozinha. Certo? Tipo assim, mano, não tem segredo nenhum. O segredo é esse. É ser feliz com a sua família, com a sua vida, com seus parentes, com seus amigos, com seus amorados. Você vai dar, Nathalie, agora? A partir de agora é o seguinte. Nós vamos pegar apenas a gema desse ovo, tá? Se você não sabe pegar a gema desse ovo, gente, eu vou ensinar pra vocês de uma maneira não tão prática. Porque aqui a gente não tem dois negócios. Tá? A gente vai ter dois negócios pra poder fazer isso, certo? Pra poder fazer mais prática. Isso. Ó. Vamos lá. Pra separar a gema do ovo, gente, você não precisa ter equipamento nenhum. Tem gente que tem um monte de equipamento e um monte de coisa. Mas eu vou ensinar vocês aqui a quebrar o ovo e separar a gema da clara sem coisa nenhuma. Tem um monte de gente que já sabe essas técnicas, né? Que é a pessoa cozinheira. Eu não sei. Então, mas tem pessoa que nunca cozinhou, que tem dúvidas. Então você vai lá, vai bater o seu ovinho. Bater o ovinho aqui. Beleza. Parabéns. Abre o ovo. Deixa escorrer a clara. A clara, naturalmente, já vai escorrer. Aí, ó. Joguei a clara aqui. Passei a gema pro outro lado. Ó. Ela já separa. Já fica, tipo assim, basicamente separado, ó. De um lado pro outro da casca. Ó. Ó. Mano, não é muito fácil. Muito, muito, muito. Eu ia jogar clara no outro prato, mas a gente joga a gema aqui. Separa a gema. Não tem nada. Tá vendo? Só a geminha. Ih, graças. Parabéns. Isso é viver uma vida de parabéns. Como serão duas... Duas tortinhas, uma para mim, uma para da senhorita. Vamos quebrar dois ovos. Tá? Por que que a gente vai fazer isso, gente? Porque a gente vai passar em cima da massinha de pastel. Pra ela dourar, fica bem linda, tá? Pra ela ficar, tipo, bem tostadinha, tá? Tá beleza. Vamos lá. Passou de novo, de um lado pro outro. E eu não seria capaz de fazer isso aí, então. Sério? Uma coisa super simples. Se você fizer uma vez, depois você aprende. É muito fácil. Quebrou o ovo, jogou a gema de um lado pro outro, jogou a gema de um lado pro outro, ó. Mais uma geminha sozinha, solteira, no dia dos namorados. E a gema solteira, gente. É que é bizzor. Você vai jogar um fiozinho de azeite aqui. É tipo assim, mano. É um fiozinho. É só pra o ovo não ficar, tipo... Como é que posso dizer? Tipo, crostado. Não. Pra ele não ficar crostado, sabe? Tipo assim, virar uma crosta. Pra ele não aderir 100% a massa. Então, é um fiozinho aqui, ó. Parabéns, cadê? Aí, ó. Fiozinho. Foi até um pouco demais, mas tudo bem. Porque tem dois. Beleza. Você vai bater. Certo? Bate o ovo com o azeitinho. Vai formar quase uma tinta. Pra vocês que são artistas, que a maioria dos amigos da Nath, tá ali, tudo artista. Vai formar essa gemiquinha aqui. Parabéns. Ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Simples. Bateu o azeite com ovo, só um poquitinho. Só pra... Com a gema, tá? Assim, é claro. Por que que a gente faz isso, gente? Pra dourar. Dourar. O pastel de brilho. É um gato calzão. Derrubando a casa. Uma forma. Passa um pouquinho da misturinha que você fez na forma. Pro pastel não aderir. Certo? Azeite com ovo. Gema de ovo, gente. Azeite com gema de ovo. Passa um pouquinho aqui. Parabéns. Vamos lá. Unta ela. Né? As pessoas chamam isso de untar. Beleza. Pra ficar embaixo do pastel ziquinho. Aí, seu pastel ziquinho, se você tiver aqueles pincéis de pincelar o negócio... A gente não tem? Não. Você pincela. Eu vou fazer com essa espátula aqui. Gente, dá na mesa. Cozinha é um negócio que é o seguinte. Se você tiver arte, manha, do bagulho, você não precisa de equipamento. É igual fazer desenho, não falo pra você. Se você souber, você vai se virando. É isso mesmo. Qualquer material certo. Você vai vendo um jeito. Se não der certo, tudo bem, vai dar certo. Ó, beleza. Parabéns. Passou a gemiquinha. Eu passei um pouco mais aqui. Vou tirar. Não deixa muito... Muito em um lugar só, tá? Por quê? Porque senão fica com gostão de ovo. Gema, né? Ele não tem muito gosto sem sal também, mas... Tudo bem. Beleza. Só um amareliquinho pra deixar amareliquinho. Parabéns. E faz o outro. Você pode fazer um pastelão, tá ligado? A peste pega uma... Pastelacão. É. Pega uma maçona grande, pega um pedação de brie gigante, chama geral e faz, tá ligado? É importante pra essa receita que tenha um gato? Sim, tem que ter um gato que chama o livro, assim não dá errado. Bom, gente. Tamo lá, ó. Segundo queijinho brie. Então é isso. Você pode fazer, tipo assim, mano, um puta de um queijãozão brie, tá ligado? Pra mó galera. Com a massa de pastel e enrola pra geral, tá ligado? Massa de pastel, ela gruda quase uma cola. Então, você pode fazer pra quantas pessoas você quiser. Só tem a massinha de pastel e o queijo brie. Ou compra, geralmente, queijo brie você acha fácil, tipo, cortado, né? Você pode pegar cortado e tal. Vai ser fácil demais pra vocês fazerem isso aqui. Mano, isso é uma coisa importante. O queijo brie é essencial, tá ligado? Tipo assim, ó. Não tem como ser outro queijo, porque não dá o mesmo sabor. O queijo brie, ele tem uma parada que deixa ele um pouquinho mais doce. Se você fizer de outros queijos, não vai ficar com essa mesma cara, tá ligado? Tipo, não vai dar esse mesmo gosto que dá o queijo brie. Você pôr uma mussarela, o negócio tem mais sal, entendeu? Tem alguns outros queijos que dá pra fazer, mas o melhor é o bem, tá? Na verdade, você pode fazer com o ingrediente que você quiser, tá bom? Mas o queijo brie vai te dar um resultado mais gostoso e menos salgado. Bom, gente. Aí, 10 minutos no forno, mano. Não precisa mais que isso. Deixa dourar. Dá uma olhadinha pra ver se doura. E forninho pré-aquecido. Olha ela! Olha a coisa mais linda que fica. Nossa, parece um salgadão. Mano, surreal isso aqui. Salgadão da Facu. Delícia. Hamburgão. É. Olha a mesa dela. Gente, isso aqui... Mano, eu queria que vocês pudessem provar na boquinha. Meu Deus. Que delícia. Uh! Água para nós. Ó, a casca, como é que fica, ó. Coco crente. E o queijinho dentro como? Fica como, moleque? Fica como, ó. Gente, o cheiro que isso. Passar um negocinho agora aqui, o melzinho. Tudo. Sangue de Cristo tem poder. E assim, encerramos este vlog bem fofo e brega. Agora a gente vai comer mais um pouquinho de docinho, beber mais um pouquinho. Se edificar. Edificar na fofoca, porque eu tô aqui e tô vendo o que que tá acontecendo na sua fofoca. Gente, um beijo, até o próximo vídeo. E tchau. Agora olha... Agora... Olha o que que é um gato. Um gato deste tamanho. O que ele fez com a barraca. É isso, Brasil. É isso, Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.